É isso aí, salve salve rapaziada do Beats e Acordes, é o nosso podcast aqui da Eleven Music e hoje a gente tem o maior orgulho de trazer aqui um grande brother, um grande irmão que também tá aqui direto com a gente nos estúdios Eleven, Beirada de Conceito, grande beiradinha, chega meu parceiro, Beirada de Conceito pra vocês na área. Salve, 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 boa noite, boa noite, e aí Nico Firmeza, muito obrigado aí pela oportunidade, que tá gravando aí, fazendo as paradas, cê tá ligado como que é, e é isso aí mano, tamo aí na luta. Aí meu irmão, tamo junto, e aqui de fundo rolando o som do Beirada aí pra galera aí curtindo, vamos deixar aqui já de antemão, quem ainda não acessou, quem ainda não entrou, por favor, é só chegar lá no Spotify e digitar Beirada de Conceito pra curtir um rap da melhor qualidade, Beirada que tá aí na cena, já faz uma cota já, participando, tá direto com a rapaziada, gravando, fazendo collab, ir pra cima e pra baixo, é videoclipe, é o caramba, representando a cena do rock, é ou não é Beirada? É isso aí cara, é isso aí, desde 2003, né, desde 2003, ali é, na época do, do, já se virar, virou e tal, então teve muita, muita, muita correria naquela época e concorremos o VMB, prêmio Rutuzzi, fizemos várias participações aí com o X e a galera do da Bandit toda, e então, de lá pra cá eu continuei aí fazendo meus trabalhos, trabalho solo, esse é o quarto EP que a gente tá fazendo aqui na Eleven, né, e é isso, eu tô muito feliz e quero continuar trabalhando, fazendo o que eu gosto, que é fazer música e é isso aí, desejar aí a todo mundo que pode esperar aí que vai vir umas músicas da hora aí pra nós aí, tamo junto. É isso aí, o Beirada sempre também dando uma, a gente que é da velha guarda, né Beirada, a gente vem tendo que dar uma adaptada na parada, né, pra gente tentar, né, tá sempre ali misturado na cena e tal, eu mesmo, né, você sabe bem, né, que, porra, a gente aqui do estúdio tem, tem a galera do rap também que a gente faz o trampo, mas eu sempre dou aquela puxada pra uma parada um pouco mais roots, aí os caras dão uma puxada pro trap atual e vem pro trap e eu vou ter, e assim a gente faz uma mistura, né, cara. Mas me conta aí, cara, como é que, 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 como você enxerga essa parte aí da, da cena do rap, dessa transição que vem, entendeu, como é que, como é que tá rolando, como é que tá sendo pra, pra manter, entendeu, que a gente é de um estilo mais, né, mais old school e tal, como é que você tá fazendo pra, pra lidar com essa transição, irmão? Na verdade, na verdade, tô tentando me desdobrar ao máximo, pra poder acompanhar, porque como você falou, né, é, 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 tudo tem uma geração e, e a questão da, da molecada aí, eu queria tá nessa vibe aí, porque os moleque tá pesado, entendeu, curto bastante coisa, tem coisa que não, não são todas as coisas que eu, que me agrada, mas o que eu tô vendo, a evolução da parada, é, é, fantástico, entendeu? Tem o, tem o moleque aí, caveirinha, os moleque novo chegando, os moleque representando, entendeu? Isso daí pra nós, que estamos já, é gratificante demais, né, só que hoje eu tenho a minha linha, o meu jeito, a minha pegada de rimar, hoje eu, 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 eu falo outros, outras coisas nas minhas músicas, tá, então, é, são fases, né, e eu acho que eu passei uma etapa aí, e acredito que o projeto que tá vindo vai, vai dar uma repercussão legal aí, pela, pelo tempo de caminhada, né? Da hora! Ah, então, deixa, vamos, vamos fazer o seguinte, então, já de cara, fala seu Instagram aí pra galera, o canal do YouTube também, pra galera que tá ouvindo aí, já dá uma acessada lá e assistir as paradas. Opa, e não, então, vamos lá, é, canal do YouTube tá Beirada de Conceito, Instagram, arroba Beirada de Conceito, é, vamos chegar lá, galera, vamos dar uma força lá. É, vamos dar uma moral, galera, o negócio é o seguinte, não custa nada se inscrever no canal, gente, é só clicar no botão vermelho que tem lá, pra abrir o vídeo, abrir o canal, meu, é um clique, entendeu? É só se inscrever lá pra dar uma força pra gente, ao longo do tempo isso vai crescendo, se representar muito, muito mesmo pra gente, pra, pra quem é da cena underground, independente, a gente que é do corre, né, que é lance, né? É isso, é isso mesmo, falou tudo, Nico, falou tudo, porque assim, é, na época da Se Virar Virou, a gente não tinha todo esse suporte da internet, então, é, conforme passou e a coisa foi se atualizando e do meio da nossa vida a gente tem várias turbulências e não é só a música, é outras coisas, então você acaba se afastando e tendo que dar visibilidade pra outras coisas pra você poder se manter. Então, isso tudo fez com que a gente tivesse um pé mais atrás do progresso que a molecada tá, mano. Então, é assim, é legal que se as pessoas quiserem conhecer o trabalho e identificar, ir lá e olhar e seguir mesmo, apoiar, entendeu? Porque independente de qualquer coisa, a gente vai sempre tá fazendo música e postando pra galera, tá ligado? A música, ela é, ela é direta pra galera, eu sempre tento passar uma mensagem boa pra galera mesmo, tá ligado? Pode crer, louco. Então, e uma outra coisa também que eu queria, né, perguntar aqui já pra ter a sua opinião, ver o que que se acha e, e pra expor aí pra galera também, né, tanto a sua opinião quanto a nossa aqui do Beats e Acordes, o que que você acha dessa parada nova do collab, entendeu? Que a galera faz a junção, faz o feat, entendeu? A parceria, a colaboração, né, com outro artista, como é que você encara essa parada, se você acha, né, que tem legal, por um lado tem um legal de misturar o público, e de outro lado tem, né, enfim, o que que você acha sobre isso? Com relação à mistura dos artistas do mesmo gênero, e com a mistura, o feat dos artistas de outro gênero, tipo, um exemplo, Xamã e Marina Mendonça, né? Ah, eu acho, assim ó, eu vou falar pra você, quando a Se Virar Virou, ela saiu, o pessoal, tipo, teve meio que um receio da Se Virar Virou, porque ela era totalmente diferente do rap que tava na época, então, ela é uma música que era acessível a todo local, entendeu? Tipo assim, não falando que tem músicas que você sabe que, né, então, eu acho que essa junção, ela ajuda a galera a entender que, tipo assim, se tem a, se casou, entendeu? Se bateu a ideia, por que não fazer? Pode crer. Entendeu? Por que você não, entendeu? Acho que tudo é carisma ali na hora, e você falar, não, isso tem que fazer, porque vai ficar muito louco, e a gente já é um público, já o brasileiro já é uma mistura, né, a gente já tem vários, né, mano, vários gostos, eu mesmo pego as paradas do Nordeste pra ouvir os rap de lá, os caras de lá, e eu vejo que os caras, mano, os caras têm mó positividade, mó vontade, entendeu? De fazer a parada mesmo acontecer do jeito dos caras lá, no esquema deles, e não é por isso que eu não gosto, e eu pego o pisadinha, e gosto também, entendeu? Então, quer dizer, eu tô, mano, eu sou ecleticamente musical, da musicalidade falando, tô livre pra poder, entendeu? Tá aberto pra qualquer gênero que achar que, tipo assim, pô, o cara ali é da hora, aqui vai casar, vamos fazer, vamos trabalhar. Então pra você de boa, você não teria preconceito nenhum, se fosse, tipo, misturar teu som, sei lá, com o Gustavo Lima, assim, vai. Normal pra você. Não, é... Normal. Tipo assim, você fazer uma participação, eu acho que é normal. Válido, né? Válido. Válido. Show de bola, então. Era isso que eu queria entender. É isso. Pra saber, né? Tipo assim, tem que ver se o Gustavo Lima vai querer, tá ligado? Porque assim, a gente tá tão... Você falou da questão do seguidor, cara, eu tive um problema no meu antigo canal, que ele tinha 57 seguidores. Certo. Aí eu montei outro canal, pra ver se eu consigo, com outro EP, outro disco, pra ver se eu consegui arrumar mais seguidores. E ainda tô nos 27. Aí, galera, vamos seguir lá, mano. Beirada de conceito, chega lá, escreve no canal dele, segue lá no Instagram, vamos lá, mano. Você entendeu, mano? Então, você fala, mano, a gente tem que tá... Alguém tem que olhar por nós, mano. Entendeu? É, mano. Porque senão não dá. Isso acaba até, tipo assim, não desanimando, que a gente é forte e vai superar, porque isso é questão de trabalho. Mas, a questão é você, tipo, até onde você tá atingindo, entendeu? A meta do artista, eu acredito que é atingir o público topo, entendeu? Então, se for pra fazer uma parada com qualquer artista, pra gente poder causar no topo, vamos causar. Beleza, vamos fazer uma parada aqui, então, pra gente fazer aquele quiz rapidinho de uma palavra, beleza? Eu lanço um lugar, você fala o lugar, beleza? Vamos lá. Pode ser? Vamos ver. Bora, então. Uma praia. Ah, o Batuba. Uma comida de... Um almoço. Show. Feijoada. Oh, beleza. Um samba das antigas. Ah, o Migneto. O Migneto. Show. O Migneto. Um... Uma das sete maravilhas. Qual você preferia? Sei lá, Pirâmide do Egito? Essas paradas aí. O Alasca? Aquelas... Nem sei direito quais são as sete maravilhas. É que tava aqui no... A produção... Mano, eu tenho vontade de ir pra Noronha. Noronha? É... É... Você viu o que você fala que é uma moeda lá também, né, bicho? É, então... Eu também tenho vontade. Eu também tenho. É, então... Nunca fui também. Eu queria ir pra Noronha pra poder mergulhar, pra poder pescar. Pescar não, né? Pra poder mergulhar, na verdade, né? É... Passear mesmo. Ficar pelo menos um... Uns 15 dias lá, mano. Demorou. Um atleta de referência. Atleta? Masculino ou feminino. É, um atleta. Ah, mano. Tem vários no Brasil. É. Acho que o Guga, mano. Da hora. Aí, ó. Diferente. Da hora. Acho que o Guga, tá ligado? Acho que é... É um esporte que... Brasil não dá muita atenção e se você for ver... O esforço do cara, né, mano? Eu acho que a gente precisa dar mais atenção nesse tipo de esporte e não ficar só no futebol, não, mano. E um artista agora. Pra finalizar, um artista que você admira mesmo. Você fala, carai, aquele ali nunca fez nada que me incomodou. Ah! Mano! Tem vários, né? Tem vários. Mas se dá um aí que você fala, pô... Sei lá, Tim Valente. Sei lá, qualquer um. Um Jay-Z. Sei lá, um... Ou daqui mesmo, da nossa quebrada. Algum foda que você acha aí. Mano, o que eu ouço na minha casa que eu ponho... Sei lá, Marvin... É, Marvin Gaye, James Brown, Little Rich, sei lá. Sim, eu ouço o Paulo Diniz, ó, mano. Paulo Diniz também, né? Paulo Diniz. Paulo Diniz eu ouço bastante, ó, mano. Naquele finalzinho de churrasco, já que você já tava meio emocionado. Da hora, da hora. Aí você coloca um Paulo Diniz lá e viaja na antiga. Meu pai ouvia muito Paulo Diniz. Show. Minha mãe... Mas tem várias. Tem vários. Artistas são vários. Pô, do caramba. Pô, obrigado pela presença aí, meu. Muito legal você aqui na nossa segunda edição do Beats e Acordes. É um prazer pra gente receber aqui o Beirada de Conceito, que é um grande rapper que tá aí. Ah, eu queria perguntar uma coisinha, a gente já finaliza. como foi o lance do VMB lá? Que vocês foram indicados, né? O prêmio. Como é que foi? Foi na festa lá e o caramba? Foi, mano. Caralho, foi da hora. Foi da hora, né? Eu fui em 2001 também na festa. Mano, top, hein? Eu fui, a gente também. A gente nem era indicado, nem foi indicado, mas a gente foi convidado pra festa. Mas, ô, como foi? Conta aí. Ah, mano, pra mim assim foi, tipo, é... uma emoção e, tipo, ao mesmo tempo, tudo se acabou, tá ligado? É. É, porque você fica as caras de lembrança lá de trás. Não tem como, mano, porque ali eu encontrei vários artistas, mano. Vários. Então, é. Chorão. Essa festa era... Entendeu? A rapaziada do Nação Zumbi toda. Nossa. É. Vixe, mano, o Planet Ramp, o rapa, ali foi tudo, né? Mano, tava todo mundo, mano. Ali é tudo, né? Tava todo mundo. Qual foi o ano mesmo? Qual foi o ano do seu? Você foi? Eu fui em 2003. 2003. 2003 pra 2004. Caramba, eu fui em 2001 na festa, cara. Nós, ó, nós competimos com, na melhor premiação de rap com Sabotagem, Ferrez, Marcelo D2. Aí, ó. Aí, ó. E De Conceito. Caralho, velho. A gente tá... Ô, mano. Tá ótimo. Obrigado, mano. Ô, show de bola. É, mano, que época boa, tá ligado? E, tipo assim, queria ter oportunidade de fazer mais, né? É, de ter aquela... De poder levar o teu som mais longe, né? Isso, isso. Porque lá era a bó, né? Aí a rádio entrou, né? Tocou aqui, tocou ali, tocou uma porrada de lugar. Aí a galera falando. Eu mesmo cantava o refrão na época e não te conhecia. Sim, 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 sim. É, a gente... No sul mesmo, no sul mesmo, todo show que nós fizemos lá tava lotado e a galera cantava a música. Eu ficava impressionado, né? É. Mas, na verdade, a gente não tinha muita experiência relacionada a empresário. É, isso. As pessoas que tavam cuidando da parada. Então, quer dizer, nós tomamos vários golpes. É, porque a gente não tem aquela visão, né? A mesma situação a minha também é bem parecida. Você tá lá, você não tá... Você tá curtindo, cara. Você não tá pensando que aquilo é um trabalho. Ninguém te fala. Meu, isso aí é um trabalho. Tá ligado? Fica... Não. Primeiro que é duro você entrar. Já falam que não é trabalho antes de você entrar. Quando você entra, todo mundo fica naquela vibração de festeirê, né? Todo mundo fica naquela vibração de festeirê. Ao seu redor, tanto família quanto, né? E o caramba. E empresário, e todo mundo. Só que ninguém vira pra você e fala, mano, isso aí é um trampo. Você tem que entender que isso aí é um trabalho e que você vai ficar a vida inteira fazendo isso. Então já encare como um trabalho. Pra nós, era uma festa. Não, não. Eu vou te falar a verdade. Pra mim, pra mim foi só... Essa parte foi uma decepção, entendeu? Porque eu ganhei um dinheiro, sim, mas a proporção do que nós fizemos, nós fizemos, era muito maior. Depois do... Depois que passou, que a gente... Que eu... Todo mundo, né? Todo mundo teve, mas algumas pessoas, tipo, ficaram... E eu fui o cara que falei, não, eu vou... Eu vou atrás, é isso que eu quero. Perdi várias oportunidades, mas a vida dá várias voltas. Espero que apareça outras aí pra nós. Vai aparecer sem dúvida, irmão. É nóis. Pô, que legal. Aqui já é uma oportunidade. É isso aí, irmão. Aqui já é uma oportunidade pra gente poder... Tá ligado, mano? Certeza. Fazer a coisa... Bombar aí, o rap... É, isso aí. Rap bombar. E também mudar um pouco, que a galera, mano, fechou muito na onda só do trap, né? Então acho que a galera tem que... É, aceitação é... É... A aceitação da galera virou um pouco maior pro lado do trap. Isso. Mas enfim, tem lugar pra todo mundo. A gente... É isso mesmo. Só achando, fazendo o nosso sonzinho, tá indo bem pra caramba, cara. É isso aí. É isso. Aqui tá de portas abertas. A gente agradece por você estar aqui, pelas histórias. E essa é a primeira. Essa é a primeira. Em breve, ele vai voltar aí e já falar do próximo lançamento, do próximo videoclipe. Beirada tá sempre aqui com a gente na Eleven. Beleza? Valeu, irmão, pela conversa aí. Tamo junto. Bom, obrigado eu. Obrigado eu. Tamo junto aí. Uma satisfação. Só aí, galera. Entra lá no Instagram. Repete aí o Beirada pra nós. Então, o Instagram é Beirada de Conceito e o YouTube Beirada de Conceito. Acessa lá. Show de bola. E conforme eu falei, né, Nico? Assim, não é questão da galera só focar nisso. É questão que a gente tem que abrir os horizontes. Eu, na minha casa, sempre ouvi todo tipo de música, entendeu? Porque a gente tem que ter a visibilidade, a visão musical pra poder também entender o lado do outro, né? Entendeu? Claro. É isso. É isso. Tamo junto. É isso aí. Viva a diversidade, gêneros musicais, brasileiros e internacionais misturados. Beats e acordes. Esse é o nosso podcast aqui da Eleven Music. Um abraço pra todo mundo. Tamo junto. Eu sou o Nico Dias e meu camarada Beirada de Conceito pra vocês. Um abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo. Valeu. Um paz.